Agora chegou num ponto que a gente vai falar a respeito da nova Naked da Bajaj, meus amigos. Que tá sendo discutido. Mano, a Bajaj na Índia tá nervosa. Nervosa. Eles estão falando que eles vão lançar agora uma Naked com a motorização da Dominar 400. Vocês têm noção? Ela vai vir pra comp... Eu vou abrir aqui o site pra vocês verem. Inclusive, pessoal, deixa o like aí, senta o dedão nesse like, pelo amor de Deus. Senta o dedo nesse like, compartilha a live. Fechou? E é isso, gente. Esse canal aqui é delicinha. Temos loja. Falando nisso, participe do nosso sorteio. Nos ajude, tá bom? No canal tem o link. Tem o site oficial do canal aqui, ó. Garagennoticias.com.br Tá bom? E lá no site vai ter uma aba, sorteio. Clica lá e você já vai participar do nosso sorteio. Você pode concorrer a dois capacetes por 30 centavos cada número. Ajuda a nós aí. E vocês fazendo isso, vocês me ajudam a me manter na plataforma também. Tá bom? Dupla jornada e fazendo vídeo pro YouTube. É, meu amigo. É complicado, tá? Então, olha aqui. Olha aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma matéria. Que eu tô fazendo agora. Porque quem não sabe, agora temos um portal de notícia agora, tá? Então, dá uma olhada. Foco em mim. Foco em mim. E dá uma olhada nisso aqui, tá? Vou abrir o site aqui, né? Pra vocês verem. Tá? Então, olha isso aqui. Pai. Tá doido, né, meu amigo? Tá bom? Esse aqui é o nosso site, ó. Então, o que acontece? Tá vendo aqui, ó? Nós sempre postamos matérias. Sempre. Esse site aqui é diferenciado, gente. Não é porque é nosso, não. Mas são notícias que geralmente não saem tão rápido aqui no Brasil. E nós conseguimos antecipar muita coisa. Isso porque nós temos um parceiro hoje que é o Tio Montanha. Um dos maiores antecipadores de notícias que temos no nosso mercado é o Tio Montanha. Então, meu amigo, olha esse aqui. Olha lá. Cleito. Boa noite, amigo. Obrigado por entrar em contato com a Bajar de Brasil. Aqui em Salvador tá aparecendo um concessionário fundo de quintal. Tudo na informalidade. Tive que dar um sinal de mil reais pra entrar na fila. Olha isso, cara. Aí é complicado, né? Paco Scamba. A Dominar 400 já é uma naked. Então, a Dominar 400 é um intermédio, né? Entre naked e trailer. É uma crossover? Turing? Sei lá. Cada um fala uma coisa. Mas olha isso aqui. Olha essa matéria aqui, ó. Presta atenção. A gente entra na matéria. Olha quantas pessoas acessaram só na parte de hoje. 230 visualizações. O site tá estourado, filho. Esquece. Tá bom? E olha isso aqui. Isso aqui é uma renderização que o Abin Design 511 fez. Tá bom? Isso aqui é uma renderização que ele fez da Dominar, a Pulsar 400. E aqui no Brasil, não sei como é que ela se chamaria, né? Sendo que nós já temos a Dominar 400. Eu não sei como é que se chamaria aqui no Brasil se chegasse por aqui, né? E não sabemos também se será esse design. Isso aqui foi uma renderização. Mas já saiu cinco pontos sobre essa moto, a expectativa do mercado indiano. E olha isso aqui. Deixa eu aumentar a letra, dar pequena letra pra vocês. Vou aumentar aqui mais um pouco, tá? A Pulsar mais poderosa já produzida, conhecida como NS400, está programada para seu lançamento em 2024 pela Bajage. A empresa está trazendo uma versão incrivelmente robusta dessa linha emblemática, que seguirá a tradição Pulsar. Olha isso aqui. O NS400 será uma moto esportiva baseada nos princípios da NS200, mas com um conjunto de motis derivado do Dominar 400. E aqui estão os cinco pontos principais a se conhecer sobre o novo projeto da Pulsar NS400. E aqui, meus amigos, o primeiro ponto que mais chama a atenção nessa moto será a potência do motor que vai ser da Dominar 400, que nós já temos aqui no Brasil. O motor será idêntico. O Mabajage equipará a NS400 com o motor monociníntrico de 373 cilindradas e refrigeração líquida da Dominar 400. Ou seja, é a mesma motorização, a mesma embreagem deslizante, o mesmo câmbio de seis marchas, mas calma, calma, que a cereja do bolo não é nem a ficha técnica. É o preço. Calma, Padawan, calma, tá? Então, vai ser o mesmo motor da Dominar 400. Agora, vocês imaginam a Dominar 400, que é aquele motor dela, numa naked. Naked de verdade. A Dominar 400, ela tem ali a sua proposta, mas ela não é nem uma naked, nem uma trail. Ela é ali um intermédio, né? Só que essa agora será uma trail. Será uma trail. Da mesma pegada da Dominar 200 aqui do Brasil, só que ela será de 400 cilindrados. Meu parceiro. Ai, meu Deus do céu. E olha isso daqui. Não, o preço eu vou deixar por último, tá? O lançamento previsto. De acordo com informações da mídia, a Bajaj planeja lançar a pulsar a NS 400 no ano de 2024. Mais especificamente, no segundo trimestre. Ou seja, abril, julho de 2024. Tá bom? Mais detalhes e dados de lançamentos exatos provavelmente serão divulgados no próximo mês. Vocês têm noção de quão próximo deve estar esse lançamento da Bajaj? Eu não sei o 6, mas eu... Rapaz, eu salivei a hora que eu vi isso aqui. Eu fiquei salivando. Falei, cara, imagina que moto monstra vai ser essa. Porque a Dominar 400 já tem um motor, já tem uma potência da hora, meu amigo. Agora, você imagina você ter uma Naked. Aquela pegada, uma Dominar 200, aquela pegada top com o motorzão da Dominar 400. Porra, vai ser demais. E também tem o design baseado na linha NS, pulsar, que eu já coloquei aqui. E ela vai competir diretamente. Tem muita gente pensando, ah, vai competir com a MT-03? O que é esse MT-03? MT-03 é biciníndrico. É outra pegada, né? Enfim, é outra moto, tá? Então, ela vai vir para competir com a KTM Duke 390, a Triumph Speed 400, as gêmeas da Triumph, olha só. A Bajar tem parceria com a Triumph e vai lançar uma moto para competir com a Speed 400. E também com a TVS Apache RTR 310. Nessa aqui, ela vai ganhar só no motor, né? Porque a Apache RTR, pelo amor de Deus, tem infinitas tecnologias. É uma moto, sem sombra de dúvidas, foraço da curva. E entre a Apache RTR e a Pulsar NS400, que mesmo o motor da... Aí não tem como, né? A Apache, na minha opinião, pelo amor de Deus, não tem nem condição. Mas, em compensação com o que temos aqui no Brasil, o preço que essa moto está para chegar, olha isso aqui. Preço competitivo. A tradição do apelido Pulsata, oferece relação de preço e qualidade. Isso ressuscitará e o preço provavelmente ficará posicionado abaixo da Dominar 400. Olha isso. que atualmente é vendida a 230 mil rupias indianas. Tá bom? Entretanto, a possibilidade da NS400 se tornar uma nova referência da Bajaj. Gente, vocês têm noção disso? Então, tipo assim, hoje a referência da Bajaj é a Dominar 400. Certo? Se eles lançarem uma naked com um quadro totalmente novo, com a mesma linha da Dominar 200, e lançar a motorização da Dominar 400 nesse chassi, meus parceiros, nós vamos ver uma nova referência da marca mudando, tá? Com um preço inferior a Dominar 400. Gente, vocês têm noção? Vamos ver quanto que está a rupia hoje? A rupia? Rupia hoje. Vamos dar uma olhada aqui, bem aqui. A rupia hoje está a ser 6 centavos uma rupia, tá? Se a gente colocar aqui o preço da Dominar é 230 mil rupias indiana. Então, no total, ela dá isso daqui, 13 mil 885 reais. E aqui no Brasil ela é vendida 24 mil 990. Certo? Então, se ela chegar abaixo, abaixo, lá na Índia, abaixo da Dominar 400, cara, eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que aqui no Brasil eles não venderiam essa moto abaixo da Dominar 400. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Deixa a sua opinião aí. Mas eu acho que aqui no Brasil, se essa pulsar NS 400 chegasse, venderia pelo menos um preço da Dominar 400 aqui no Brasil. Por quê? Teríamos duas motos de 400 cilindrados. Uma para quem quer uma moto mais estradeira, que é o caso da Dominar 400, e outra para quem quer uma naked. Tá ligado? Uma naked, meus parceiros. Uma naked com um motorzão da Dominar 400. Agora, eu falo para você, agora eu falo para você, se a Abajade já está articulando de trazer uma naked 400 com o mesmo motor da Dominar 400, depois do último relato, tá? Eu vou voltar aqui no site, que eu fiz uma matéria também sobre o discurso do Hakesh Sharma, que ele falou, olha isso daqui, essa matéria foi eu que fiz também, tá? Peguei informações lá, teve 163 visualizações, tá bom? Em primeira mão, através do canal do Tio Montanha, tá vendo? Eu dou crédito para os caras. Então, olha isso daqui, eles, tem um discurso aqui que ele deu, deixa eu só achar o discurso, que ele fala, que ele fala, olha lá, que ele também, olha isso, olha isso aqui, presta atenção, à medida que a Abajade e Triumph avance em sua colaboração e exploram novos horizontes de crescimento, a grande empresa automobilística indiana tem planos concretos de lançamento pelo menos de um modelo sobre a marca Triumph a cada ano, ou seja, a Abajade, ela vai agora lançar um modelo dela, que é a Pulsar NS400, que vai ser uma naked foda, vai ser aquela naked da hora, sacou? e ela junto com a Triumph, meu amigo, vai lançar uma moto por ano, já estão especulando, a Tiger 900 com o mesmo motor da Speed 400, então meus amigos, espera que o ano que vem, ai, 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 vamos ver esse mercado, rapaz, eu fico animado demais, pode me chamar de emocionado que eu não estou nem aí, beleza? Então é isso, gente, deixa o like aí porque olha, e o canal é garagenotice.com.br, beleza? Fica à vontade, todo dia tem notícia lá, pesquisa no Google, entra no nosso canal e confere tudo certinho, fechou galera? Beleza, eu peguei umas imagens aqui de renderização que a galera lá na Índia está fazendo, os caras viajam, deixa eu abrir aqui para vocês, eu vou abrir aqui as imagens, não, os caras viajam, os caras viajam, mas eles manjam, tem que tirar o chapéu, olha isso aqui, essa aqui é uma, só que essa aqui eles fizeram na pegada 600, tá? Mas aqui, ó, está 600 e aqui 400. E olha aqui como ficou essa renderização que os caras fizeram lá na Índia. Aí, tem uma outra foto, mano, você acha que a chegada de novas máquinas no Brasil pode derrubar o preço das motos no Brasil? A tendência é sim, tá? Mas, como tudo no começo leva um certo tempo, pode ser que ainda fique nesse limbo por um tempo ainda, infelizmente, tá? Infelizmente. A DR300 também está linda, sim, está linda demais essas motos aí, cara. Queria gastar logo o meu dinheiro, mas eu vou ter que guardar todo esse lançamento e decidir lá para o segundo ser meia dano que eu louco se você queria gastar o meu dinheiro. Então, olha aqui para você ver, essa aqui é uma, tá? Essa aqui é outra, olha a outra renderização que os caras fizeram, tá? Essa aqui é outra renderização. essa aqui já é uma dominar 200, bombadona, tá ligado? Eu acho que se lançasse a NS400 seria nessa pegada que vocês estão vendo aqui, ó. Entendeu? Eu acho que seria nessa pegada aqui, ó. Olha que naked, meus pacientes. Que naked, zika. Olha isso, gente, tem condição. E tem essa aqui também, né, que fizeram, que é a renderização que ficou também animal, né? Ficou animal. Olha essa renderização aqui. Os caras, olha, o chassizão parece muito com o Delta Box, né? Da Yamaha. Então, bancão bipartido, tanque grande para Dedeu, suspensão zona invertida. Lógico que eu acho que não terá disco duplo na dianteira, né? Mas terá um disco grande, igual o da Dominar 400. E também as bengalas invertidas, né? O pneuzão largo pra caramba. Eu acho que será o mesmo jogo de pneu da Dominar, tá? Será um 150 na traseira, um 110 ou 120, não lembro agora, na dianteira. Roda de liga, obviamente, ABS de dois canais. Balanço em alumínio, Motorzão de 400 cilindrados, o mesmo da Dominar 400. O painelzão vai ser um misto, eu acho, eu acho, tá? Que pode ser um misto de analógico com digital, mas mais requintado, tá? Não será ali na, do mesmo jeito da, da Dominar 160 e da 200. Tem muita, tem muita chance de vir um painel mais requintado ali, um painel, mas com aquele requinte, tá ligado? E aqui colocaram um protetor de motor aqui, naked não existe isso aqui, né, parceiro? Eu acho que não, bom, vai ter slider, né, que os caras vão colocar aqui, mas, cara, eu quero, eu quero que vocês deixem no comentário. O que vocês estão achando dessa zenderização aqui? Na minha opinião, a que mais faz sentido é essa aqui, tá? eu acho que a que mais faz sentido é essa daqui, que não vai fugir muito da linha das Dominar 200 e vai ser um motaço, meu amigo, vai ser um motaço. Aí eu quero ver quem que vai comprar a Dominar 200. Ninguém. Quem que vai comprar a Dominar 160? Ninguém. Só que a Baixá já mostrou várias vezes que ela tá cagando se vai canibalizar, se vai ou não vai canibalizar, porque na Índia, meu filho, é um leque de possibilidades, né, e aqui no Brasil tende a ser mais ou menos, né, parecido, né, tem muita gente que fala, ah, não tem como comparar, cara, mas e se a Baixá for pioneira nisso? Se ela realmente lançar e dane-se? Ninguém sabe. E essa daqui, meu parceiro, essa aqui é a 600 da renderização, que ele colocou 600, mas essa aqui tem tudo, eu peguei essa foto porque eu acho que quando lançar a Dominar 400, a Pulsar, né, 400, 400 será nessa pegada que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Deixa no comentário aí o que vocês acharam disso que eu falei pra vocês agora, né? Fala sério, fala sério, não, parei, parei.